Ué, o que é isso? Ele realmente é diferenciado Eita, putz Já me viu esse lagar, hein Deixa eu pegar minha pilha aqui, cara Me respeita, deixa eu pegar minhas coisas aqui É pra vir pra cá Porque a moeda tá falando pra vir pra cá Então é pra vir pra cá É pra vir pra cá Pega uma garrafa da boa Porta trancada Pra cá, pra cá Esmaque as caixas Ah, é o bagulho da caixa de novo, ó Só que tem que ir Partindo no bagaço aqui Dei Beleza, e agora o que faremos? Não peguei seringa ainda, véi Ai, e agora? Ah, eu não vou pegar agora a seringa não Você tem seringa? Não Não sei se nós vai precisar Nós tá muito Pro player agora Ó, tá vindo as caixas aqui Mas eu não sei Qual que eu pego pra jogar ali Vou pegar qualquer uma Tá porra, a caixa explodiu em mim, véi É porque a caixa é errada Então Descobri isso agora É só pegar a caixa Se ela fizer barulho É porque ela é errada Sai, 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 sai Acho que essa rosa não é A79 é a caixa que tem que pegar Nenhuma tá com descrição Nenhuma tá com número, véi Ah, fica aí Que eu fico aqui, ó Olha, tá tudo sem número Tem que ir na cagada Nossa Nossa, eu joguei a garrafa na caixa Acabou as caixas, véi Ah, é o que eu tô pegando aqui, eu acho Achei Mas falta mais Ixi, o bicho tá ali, ó Aquele rombado Cuidado Ai, porra, ele é muito rápido, mano Caramba, véi O bicho é muito ligeiro, véi Tá preso Tá nesse pose total, né Eu tô mesmo Ixi, tem um bagulho Vai até lá, doutor Cara, eu acho que a outra caixa vai estar em outro lugar, né Foi partida na parada Eu já tinha dado Não tinha não Tinha dado, então deu pra dar de novo Talvez... Talvez nem é mais caixa agora São, ó Já foi o A, então falta o B, C, D e E ainda Aqui, ó Pra cá, mano Tá loucão, ele tá virando a porta aqui Não é Não é O pé já Eu ativei um gerador Não sei pra que Mas eu ativei Eu acho que agora Vai vir as caixas Nossa, véi Tá aqui, véi Mano do céu Que susto Susto da porra Ah, vai se lascar mesmo, viu Essa pilantra me viu, mano Ai, meu Deus Nossa, essa velha é muito cuzona, velho Caralho, cadê as caixas? Ao invés de correr atrás de mim, ela ficou parada lá, essa praga Ixi Tá lá Tava lá onde nós passou, eu acho Vamos aqui, ó Achei Onde que nós tava mesmo? Onde que nós tava antes? Na praia Ixi, puta, agora Ah, não dá pra passar, né Puta Verde Eita, porra De cara, cadê? Ah, mentiroso Nem pisei na mina, nada, cara Isso foi mentiroso Passei do lado Ah, tô lá no rato Tô com três carregador de rio Ih, eu não tenho como passar com a caixa, mano E agora? Tem que achar o lugar pra pôr a caixa Aqui, 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 aqui Vou pôr Achei Nossa, tô doidona Cadê a... Ixi, tô achando que já passou Muito carregador de rio Tô achando que essa merda... Ah, meu Deus, foi embora a caixa Droga Ah, não acredito Será que ela volta? Espero que sim Senão a Zidou pro nosso lado agora Puta merda, velho A caixa passou pra lá Acho que ela vai dar a volta Tá vindo ali, ó Tá vendo? Aí, 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 aí Ali, ali é a caixa Cadê? Nossa, eu tô doida Não tô enxergando direito Porque ela tá meio doida Tá, 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 tá Ai, valeu Achei que você tava falando da velha Não Tá na caixa Tô com três carregadores de rig Dizem que eu já usei um Tá vindo a caixa Ó, velho Help Me Sai, velho Tá, agora a gente precisa ir no lugar lá do negócio do C A, lá, C Aqui O C C847 Mas eu acho que nem dá pra ver Tirador pifou Tá partindo Ih, tem um bagulho aqui de número, hein V e o C de novo Pera, C847 Acho que é isso aqui Achei, achei, achei 847? Não tá aparecendo na tela Puta, merda Tá, eu vou colocar aqui Tá bem a velha de novo 847, é esse mesmo Agora você tem que dar um jeito de pegar Acho que é pra arrasar que pega mesmo Ai, tô no lugar errado, velho Droga Nossa, tem um monte de gerador espalhado Tá, eu botei a caixa Mas eu achei que ela vinha pra cá Mas não tô vendo Ainda B 653 Tá aparecendo aqui Não, falta o seu Oxe, fica olhando aí que eu vou ver se a caixa tá pra cá Tá partindo no outro gerador aqui Ah, tá vindo, tá vindo Tá vindo Tá, vem partindo no outro gerador Ixi Filha da Ai, cara Se eu tomar mais uma Eu vou de F Corre, cara Tu tá parado que nem uma lesma Anda logo Ó, a caixa vai pra sair Eu acho Nossa Socorro, velho Socorro Ai, velho Ai, velho Essa filha da puta Sai do meu pé Pô, essa caixa deve ter passado já Que droga Ah, eu achei a Acho que é o E aqui, hein Coloquei Deixa eu ver qual que é É, eu achei o E aqui De fato, só o D então Mas a caixa foi pra não sei aonde Ah, vou dar partindo no gerador aqui de novo Foi Ó, a caixa tá indo aí Ah, tá só Filha da puta Ih, o gerador queimou aqui, hein Nem sei pra que que serve esse gerador Mas queimou É pra andar as paradas É, mas aqui tá andando ainda mesmo Que eu não queimava Caralho, eu peguei três caixas aqui E não era nenhum Ah, velho Eu não vou poder pegar a caixa de novo, mano Olha lá Olha essa velha aqui, mano Nossa, da arena do caramba Deixa essa porra dessa porta aqui na cara dela Vem, caixa, vem Vem, caixa Tá vindo a outra aí Vai vim pra cá rapidão Tá partindo no gerador de novo Sai pra lá, mano A caixa Ah, que dor Onde que tem que colocar a caixa? Achei Pegou qual? Não sei Tava vindo outra ali Mas a velha não sai daqui Ah, eu não sei pra onde foi as outras Coloquei mais uma Ai, não coloquei Nossa, explodiu a caixa Peguei uma Nossa, a caixa explodiu Botei uma aí, ó Peraí, agora eu vou Ai, passou essa desgrava Tenta pegar aí Tenta pegar aí Vai passar aí Eu vou atrair Peraí, eu vou atrair Você pega Ai, caralho Tô presa Ai Pega aí, pega aí Ai, cacete Socorro Pegou? Não, ela não passa ali Aqui? Aí é as caixas que vem de lá Ah, é Ah, ela passou pra cá, ó Nossa Vou ficar escondida aqui Vou ficar esperando A hora que ela estiver chegando Eu pulo Ai, passou Vai se ferrar Eu tô vendo uma caixa vindo aqui É, tá indo uma Tá indo uma A ver também Peguei Volta aí, volta aí Cara, vai dar a volta então Porque eu já tinha colocado Será que tem que ficar dando partida Em todos os geradores Então, isso que eu não sei Mas eu vou dar unha aqui Pra... Então, aí tá pra cá Eu já tinha que colocar Dela no coisa Mas teve uma caixa que explodiu Porque a velha me pegou Ah, é Teve aquela que eu deixei passar também Tá, deixa eu ver lá a caixa dele em volta Tá, deixa eu ver lá Acho que agora vai ir Eu liguei o gerador aqui Tá indo Consegue ver no mapa ela? Tô vendo Marquei ela ali Vem caixinha, vem caixinha, vem caixinha Eu vou ter que pegar ela aqui E colocar no outro coisa Por isso que ela não foi A velha me viu de novo Você já tem que pegar ela pra cá também Relaxa Tá, coloquei ela na outra esteira Pegar, peguei Coloquei, coloquei O que foi, hein? Já? Mas aonde que era o transvague? Eu não lembro Eu acho que é pra cá Pra cá, velho Ah, é mesmo Pera Aqui mesmo Posso apertar o botão? Pode Pode Tô chegando Não é que não Não, pera aí Passa dentro do caminhão Não é dentro do caminhão, não? Não sei Putz Putz, aqui eu cansei Certeza que não é aí Por ali não é Por aqui também não Nossa, cabelhozão o negócio Será que a tua riga é encarregada, hein? Tô Vamos rachar ela com nós, hein? Tô aqui, velho Putz, mas aonde que é essa bagaça, então? Não sei, vamos ter que voltar por dentro Por aqui, eu acho, ó Não é? Aqui, ó Não é isso aqui? Ah, não Aqui é de onde a gente veio, né? Ou não? Agora eu tô louco Agora eu tô vulgando Achei! Achei, achei aqui Aonde? Aqui, velho Nós é muito cego, velho Meu Deus do céu Nós é muito cego, velho Nossa Ah, vela Vela Pode vir, pode vir Eu tô com 48 rigas Caramba, pôs Cara, nós é muito cego, velho Possui um monte de vista Toma mais uma pra ficar livre Ela tava esperando aqui a uma hora, velho Nós chegar Acabou, velhinha? Velho, velho Vai aqui, velho Ai, entrou sem querer Toma mais uma na costa agora É, velho Caralho Cara, ela ficou Boa noite